Fala, meus amigos! Eu sou o Jeter São Tigrão, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro E nesse vídeo vou mostrar pra vocês aqui o jogador Nahuel Bustos, jogador argentino aí, nova contratação do time do São Paulo, beleza? A gente vai vir aqui no editar, lembrando aí que o Bustos já existe aqui no PES, cara E aonde que ele tá? Ele tá aqui, ó Se você não editou o seu PES ainda com relação a ele, né? Com relação a esse time espanhol aqui, ele vai tá aqui, ó Segunda divisão espanhola, no time do Girona, cara Você vai colocar ele nesse time aqui, ó, Girona, beleza? Você vai encontrar ele aqui, ó Aí, ó, N.Bustos Esse cara aí, ó Se liga que ele já tem uma face pré-definida pela Konami, né? Já tem uma face maneirinha ali Então a gente não precisa É, editar ele fazendo cópia de base Porque ele já tem a própria face dele que a Konami fez Ele hoje tem um jogador que já tem uma moralzinha aí, né? Já atuou na gringa lá na Europa Apesar de ser argentino, né? Então ele mesmo já é um gringo Mas ele tá aqui na nossa abelha do Grupo City, tá? Ele é um jogador do Manchester City E vai sendo emprestado aí pra vários times Pra ele ganhar corpo, ganhar experiência Pra depois jogar no City, né? No Manchester City, propriamente dito Algum de vocês aí talvez procurem ele no Tardieres, né? Que é o último time que ele jogou aí O Tardieres aqui da Argentina Mas ele não tá, beleza? Porque esse PES aqui é o PES 2021 Mas feito no finalzinho de 2020 Então vale, quando ele tava lá no finalzinho de 2020 Ele ainda tava no Girona Por isso que aqui no PES 2021 Ele ainda vai estar no time do Girona E não nesse time aqui Ele não vai estar no time do Tardieres, beleza? Não vai encontrar ele no time do Tardieres Então, uma vez que a gente encontrou ele, né? A gente vai transferir É só chegar aqui, ó Vem aqui na opção transferência Pra quem não sabe, né? Vem na opção transferência Vai procurar ele de novo aqui, ó No Girona Segunda divisão do Campeonato Espanhol Vai encontrar ele aqui Clicou nele Transferir para outro time Beleza? Agora a gente vai escolher o time de destino dele, né? Vai tirar ele do Girona E colocar ele no São Paulo Beleza? Aí a gente procura o São Paulo aqui, ó Clica em cima do São Paulo Transferir Bustos para o São Paulo Sim Gol Pronto São Paulo O Bustos não tá mais no Girona Vai estar lá no time do São Paulo Agora eu vou mostrar pra vocês aí Que não tem o O PES 21 Você quer que edita o Bustos aí Tem que procurar um jogador parecido com ele, cara No seu entendimento, beleza? E eu vou mostrar pra vocês as configurações dele aí Pra que você possa copiar e ficar bem bacana Você tem aí duas opções de edição, né? Você pode editar ele utilizando a ferramenta Copiar Base Ou pode editar a face dele ali Pega aquela face de edição Que vai modificando aí Conforme você achar melhor Então a gente começa aqui pelo nome, ó Nome do jogador N.Bustos Nome do uniforme de clube N.Bustos Nome do uniforme de seleção Também N.Bustos Aqui na configuração básica É a nacionalidade Argentina Idade 22 anos Que é aquele mesmo A coisa que eu falei pra vocês O PES é 2021 Só que a gente já tá no ano de 2022 Mas ele foi feito no final de 2020 Então prevalece a idade que o Bustos tinha No final de 2020 Então pode ser Provavelmente agora Ele já tá com 24 anos Ele fez aniversário até O mês de agosto Ele ainda não fez aniversário Ele provavelmente vai estar Com certeza estará com 23 anos Beleza? Na vida real, tá bom? Mas eu mantenho Eu não fico modificando isso daqui Vai acreditar Fica aqui pra gente cada um Melhor pé O pé direito Aqui na posição registrada A posição que tá marcada aí É centroavante Aqui na posição jogável Você coloca aí Centroavante opção A Segundo atacante opção B Ponta esquerda opção B Ponta direita opção A Meia atacante opção B Meia esquerda opção C Meia direita opção B As outras posições aqui Restantes E permanecem todas opção 79 Cara Um jogador de 22 anos Muito interessante A gente tem que ver se ele vai render O que ele tá apresentando Aqui no game Se ele vai render Na vida real Se ele rende Tudo isso mesmo No Tadieres Ele tava com a camisa 10 Cara Eu vi ele jogando Atuando pelo Tadieres Com a camisa 10 Mas não acompanhei As atuações dele Então Não posso falar Se tá Correspondente Se essas Essas habilidades aqui Estão correspondentes Com o futebol Praticado por ele Ou não Vamos deixar desse jeito Qualquer coisa A gente aperta no futuro aí Beleza? Então eu vou mostrar aqui Pra vocês A segunda parte Da tabela de habilidades dele Beleza? Se não deu tempo De copiar tudo Aperta um pause Nessa tela aí Vou mostrar aqui A segunda parte Da tabela de habilidades Do Gustos Um jogador Forte aí né Overall de 79 Com 22 anos Um ótimo jogador Pra ser utilizado aí Em uma Master League Então eu já mostrei aqui O restante das configurações De habilidades dele Vou passar para o próximo Tópico da nossa edição Se não deu tempo De copiar tudo Aperta um pause Nessa tela Aqui nas habilidades Do jogador Nós vamos marcar Seis opções Pedalada simples É a primeira A segunda É controle de domínio Depois marca Chute de longe Marca também Controle de cavadinha Vamos ver qual opção Mais tem marcado Chute de primeira E por fim Que é a sexta A instabilidade Que está marcada aqui É malícia Não tem mais Nada marcado Aqui pra baixo Aqui no estilo de jogo Marca aí a opção Artilheiro E estilo de jogo Do computador Você vai marcar aqui Rápido como uma bala E batedor E batedor Aqui na aparência No físico Altura 1,76 Peso 74 kg O restante das configurações físicas Aí Você pode colocar Conforme está descrito Na tabela Eu vou passar Para o próximo Tópico Da nossa edição Se não deu tempo De copiar tudo Aperta um pause Nessa tela Aqui no estilo Do uniforme Chuteiras Vai permanecer Aqui A mercurial Superfly A meia Rosinha Com vermelho Meia vermelhada É a chuteira De número 32 Aqui na tabela De chuteiras Aqui na bandagem Munhequeiras Esquerda Cor das munhequeiras Branco Luvas do jogador Desligado Roupa de baixo Verão desligado Inverno desligado Mangas Verão curto Inverno longo Extremidade da camisa Por fora Comprimento da meia Padrão E camisetas internas Normal Aqui no movimento Curva das costas Três No drible Curva das costas Três Movimento dos braços Sete Movimento de corrida Curva das costas Três Movimento dos braços Três Movimentação de chute Escanteio Quatro Pauta Quinze E pênalti Um E comemoração De gol A primeira Que ficou A opção 1 Mas eu vi ele fazendo Uma comemoração Que ele faz Tipo Posição de sentido Vamos ver se a gente Encontra aqui Tipo como Como os militares fazem Tá ligado Ele mete uma posição De sentido Ele presta uma Continência Na verdade Na verdade Eu que sou militar Estou esquecendo Como é que é o nome Da parada Ele presta uma Continência Rapaziada Então vamos procurar Aqui Já deixo no grau Já mostro pra vocês A comemoração A comemoração Paz 21 É só você transferir Ele pro São Paulo E ser feliz Tá tudo certo Beleza meus amigos Espero que eu Tenho vocês aí Deixar o pé de vocês Um pouco mais legal De se jogar Pra quem não sabe Onde encontrar o Gustos Também você pode Procurar o Gustos Pelo nome Eu tenho um vídeo Onde eu ensino A procurar jogador Pelo nome Dá uma olhadinha aí Esquisa aí No próprio Youtube Mesmo Como procurar jogador Pelo nome Eu acho que meu vídeo Aparece aí Pode assistir algum Outro vídeo De algum outro Youtuber Que a gente ensina também E acha o Gustos aí Coloca ele no São Paulo Beleza E se diverte aí Tranquilidade E aí Beleza meus amigos Lembrando aí Qualquer dúvida Crítica Ou sugestão Deixe nos comentários Se quer editar algum jogador Utilizando a ferramenta Copiar base Deixe nos comentários também Que eu procuro atender os pedidos Na medida do possível Tranquilidade Eu vou ficando por aqui Em mais um vídeo Nós estamos juntos E fiquem sempre bem